Música Sorri pra mim, não deixa o sol seco Aqui estou, querendo parar o tempo E não desistir, é só sorrir pra mim E a vida que eu vivi sem você Eu quero desviver Vou recriar o tempo A gente cada junto Desalinhar o tempo Os vasos não trouxam Eu te cantei dentro de mim Não posso mais ser o sol Eu quero desatar o nosso nós Eu quero desatar o nosso nós Sorri pra mim Sonhar eu vou buscar Eu só preciso do teu sim E onde que eu há Vou ver que eu vou Desaliar o tempo O espaço e o coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não posso mais ser o sol Não quero desatar o nosso nós 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 Arrumar meu coração O hino de razão Estou muito bem Vou refriar o fogo A gente clava junto Desalhear Temos espaço por nós dois Eu te encontrei dentro de mim Não posso mais ser só Quero desatar o nosso nós Quero desatar o nosso nós Sorrindo Obrigada Lindo vocês cantando comigo, viu? Agora eu quero esse coral lindo nessa, tá?